Música Graças a Pais, hoje nós estamos em uma festa, né, aqui hoje com a posse do Pastor Suelo e a sua esposa Vera. Pastor Suelo, fala um pouquinho dessa data tão importante nesse dia de hoje na vida de vocês. Então, graças a Pais a todos. Olha, essa data tem sido uma data muito importante porque nós oramos ao Senhor, a igreja estava em oração, eu já estou congregando aqui com os irmãos há um mês. Desde já, nós estávamos nos preparando, pedindo ao Senhor que nos abençoasse, abençoasse o trabalho. Deus preparou um momento e hoje foi um dia glorioso, a igreja estava repleta de pessoas, os irmãos da Central vieram, quero agradecer a todos eles. E tem sido uma bênção. Essa data foi uma data muito importante, vai marcar a nossa história aqui no bairro Laranjeiras, em Rio Verde, por ser uma data em que Deus nos trouxe para cá, nos colocou aqui como pastores batistas, né, e estamos muito felizes. Vera, fala um pouquinho dessa data tão importante que chegou, a comemoração é para o conge, né, e você como intercessora, muito alegre nesse dia de hoje? Bastante, eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer também aos irmãos que estiveram aqui conosco. Para nós hoje é um motivo de muita alegria, porque eu sei que através das nossas orações Deus ouviu e Ele nos colocou aqui com um propósito. Então nós estamos aqui para levar o íde, o íde de Jesus. Então nós estamos felizes mesmo, de coração aberto, para servir o Senhor e fazer tudo aquilo que o Senhor quiser neste lugar. Pastor Suelo, nós estivemos aqui vendo hoje mais de 80 pessoas participando dessa posse, muita alegria por saber que todos estão somando com você neste ministério, né? Verdade, olha, o pastor Antônio é um companheiro, os obreiros da central também, a igreja nos abraçou, nos acolheu, nos deu carinho, esteve conosco. Na verdade, eu não tenho palavras para agradecer, eu só tenho que glorificar a Deus por tudo que eles têm feito. Sem dúvida é um marco, né, é um marco na nossa vida, na vida da minha esposa, na vida desta congregação, o pastor Ronei também. Todos os irmãos nos abençoaram e estiveram conosco aqui hoje. Deixa o convite para as pessoas estarem participando dos cultos aqui, os dias para as pessoas estarem congregando com vocês aqui. Os nossos cultos aqui é na quarta-feira e no domingo, às sete e meia, e os irmãos estão convidados, os irmãos que quiserem entrar em contato conosco para saber onde é certinho, a gente está passando a localização, são bem-vindos aqui para estar congregando conosco. Para resumir em uma frase, Vera, qual que seria a alegria neste dia de hoje? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estamos muito felizes, né, eu e meu esposo, minha família, de servir aos irmãos e fazer tudo aquilo que o Senhor nos proporcionar a fazer neste lugar. Que essa igreja cresça, nós estamos orando, intercedendo por este lugar, que haja um avivamento neste bairro, porque eu creio que Deus vai fazer algo tremendo aqui. E aí eu conto também com a presença de todos que queiram vir, que queiram nos visitar aqui no Laranjeira, que serão muito bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto